Olá pessoal, meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e vamos ver como é que fechou esse mercado nesse mês que passou. Então hoje é o dia de fazermos o fechamento do mês integral. Mas antes disso, vamos dar uma retrospectiva aqui como é que fechou esse mercado no dia de ontem. Vamos lá. O petróleo despencou, está despencando todo dia e ontem fechou a 70 dólares o barril. Então se você for ver, caiu quase 5% só no dia de ontem e o acumulado da semana está quase 4%. O WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, ele fechou a 66, quase 67 dólares o barril e também com a queda de mais de 4% só no dia de hoje, no caso no dia de ontem e fechou com a queda de quase 2% acumulado. Então fechou o mês com a queda que a gente vai ver lá na frente como é que foi esse fechamento. E a gasolina lá nos Estados Unidos, como é que fechou? Fechou 5% de queda, 5,39% e o acumulado na semana está de 3%. E o óleo diesel lá nos Estados Unidos também fechou com a queda de mais de 3% e acumulado, como ele vinha com a alta muito forte no dia anterior, a queda é de apenas 0,5%, 0,6%, o que não impacta muito. Mas ontem foi uma queda muito forte. O dólar não afetou, nem aumentou, nem caiu. O dólar fechou a 5,62%, começou a 5,61%, é uma discreta alta de 0,2%, isso não afeta muito o negócio. Já o etanol hidratado, ele começou a queda novamente. Então caiu 0,5% ontem, fechou a 3,57%, começou a 3,59%, dando continuidade ao seu rito de queda que ele vem caindo semanalmente. Se você for ver essa grade aí, a gente saiu aí de 3,78%, fechou em 3,65%, está bem linear no dia de hoje. E o gráfico também, você vê que ele vem caindo e agora com a queda bem mais suave, mas continua caindo. Bom, hoje é quarta-feira e quarta-feira sai o estoque americano, a gente vai ver lá na frente. Amanhã vocês vão ver como é que foi esse mercado, se isso vai afetar o mercado de petróleo ou não. Mas hoje o que está afetando bem o mercado de petróleo é essa nova variante africana, que ele está com uma possibilidade de disseminação muito grande no mundo. E o mercado de petróleo está muito nervoso e isso está fazendo com que haja uma possibilidade de voltar a fechar os países, voltar as cidades a fecharem. Já tem aqui no Brasil movimento de cancelar carnaval em algumas cidades e isso no mundo também está tendo essa apreensão e isso é sinal de retenção, de consumo. E caindo no consumo, o preço despenca porque o mercado fica muito nervoso. Bom, a arbitragem está super aberta, só para você ter uma ideia, está mais de 30 centavos na gasolina, está mais de 20 centavos no diesel. Está muito puxado e quem tem o aplicativo da Norteapetro, você sabe desses números na palma da sua mão. Então é muito simples, vai lá, se associa, você vai ter um grande, um grande material de trabalho para você gerenciar seus estoques. Muitas vezes você, por a falta de um acompanhamento, você pode fazer uma má gestão do seu estoque. Então vai lá e se inscreve, você termina ajudando aqui o nosso canal. Bom, vamos lá. Notícia do dia. Petrobras conclui a venda da refinaria da Relam ao grupo Mubadala. Então isso já está feito, é lá na Bahia. Então o pessoal já assumiu e a partir do dia 1º já tem vida própria, mas está concluído a passagem. A petróleo só tem que estar acompanhando direitinho para que não tenha perda de continuidade dos processos, porque tem a responsabilidade com todos os clientes que pegavam lá nessa refinaria. Outra notícia é que os preços do petróleo caíram nos Estados Unidos, bem que uns 5%, vocês viram antes. E a preocupação é justamente o que eu falei, que é a eficácia da vacina, que não sabe se ela vai... Essas novas variantes, principalmente essa africana, se ela vai conter ou não. Dizem que a Pfizer parece que ela segura bem essa nova variante africana. Não sabe se... Tudo é muito novo, a gente tem que aguardar, mas o mercado está muito nervoso. E vamos lá, se você puder ajudar, se inscrever no canal, aperta lá o sininho para receber todo dia as 145 notícias do mercado de petróleo do Brasil e do mundo, nós ficaremos muito gratos a você e você pode encaminhar para pessoas que você acha que merece receber esse material. Bom, vamos lá ao fechamento do mês. O mês de novembro fechou assim. Vamos lá. A evolução do Brent. A gente pegou só o petróleo do Brent, que é a principal referência. Ele começou o ano a 52 dólares, fechou ontem a 70 dólares e aí teve uma alta aí no ano de 18 dólares. Isso dá um impacto de 35%. E eu coloquei só um detalhezinho a mais comparando em relação ao mês anterior. Caiu 26% em relação ao mês anterior. Então, o mês anterior estava bem mais alto, esse percentual estava em 84 dólares. Então, caiu para 70. Teve um impacto aí de redução bem forte do petróleo. Essa redução ainda não chegou aqui na petróleo. Então, a gente tem esse gap aí para fazer. Já o dólar. O dólar começou a 5,19 em janeiro. Está a 5,62. Fechou ontem a 5,62 com alta de 8% contra uma alta de 9% que era no mês passado. Então, teve uma reduçãozinha. O dólar caiu um pouquinho, 1% em relação ao mês anterior e aumentou 8% em relação ao início do ano. A evolução do etanol hidratado, Nélio, como foi nesse ano de 2011, de janeiro a novembro? Começou a 2,14 hidratado e terminou a 3,51 com alta de 64%. Isso aí dá um impacto de R$1,37 a mais só nesse ano de 2021. Lembro que teve uma reduçãozinha em relação ao mês anterior, que caiu 3% em termos de valores. O etanol, Nélio, que entra na gasolina em 27%, começou a 2,55 e fechou a 3,99 com alta de R$1,44. Isso dá 56% de alta. Lembrando que teve uma queda até significativa em relação ao mês anterior. Caiu 9%. Então, estava a mais de R$4,00, fechou a 3,99 com a queda em relação ao mês anterior. Biodísio, Nélio. Biodísio fechou a 5,91 porque aqui já entra o leilão 82 que passou a valer a partir de novembro. Novembro e dezembro. Então, teve um aumento significativo em relação ao leilão 81. Ele começou a 4,43 lá em janeiro, fechou a 5,91 agora para esse bimestre em novembro e dezembro e teve uma alta de R$1,48 só no biodísio. Uma alta de 33% no ano. Lembrando que aumentou 5% em relação ao bimestre anterior. Então, teve um impacto. Aumentou. Isso vai chegar nas bombas, 5% aí do biodísio, com certeza. Lembrando que o biodísio era 12%, o governo reduziu para 10% nesses dois meses agora, novembro e dezembro e colocou em 2021 10% flat para todo o ano. 2022, desculpa. A evolução do S10 da Petrobras, Nélio. Não teve alteração em relação ao mês anterior. Então, começou a 2,2, fechou a 3,34. Petrobras podia ter reduzido, né? Podia ter aproveitado em novembro para reduzir. Tem tudo para fazer. E o impacto aí está de 65% no ano, R$1,32, zero em relação ao mês anterior. A evolução da gasolina na Petrobras começou a 1,85, fechou a 3,20, também sem alteração. 73% de alta, R$1,35 na gasolina do preço Petrobras, zero em relação ao mês anterior. A evolução do diesel já misturado. Aí o diesel a 10%, né? Começou a 2,31, fechou a 3,60, alta de 1,29, 56% de alta e 1% aí de queda em relação ao mês anterior. A relação da gasolina misturada a 27%, saiu de 2,04 para 3,41, com alta também de 67%, 1,37 de alta e caiu 4% em relação ao mês anterior. Então, com essa mistura, como caiu o Anidro, então caiu esse impacto aí. Então, o Anidro, ele ajudou nesse caso aí. Tomara que comece a cair mais para a gente ter mais preço. Bom, vamos dar uma resumida agora de como é que está a formação de preço da cadeia. Preço de produtor, impostos estaduais e federais, preço de bomba. E a gente faz um comparativo aqui e a gente encerra essa revisão e esse resumo aí do mês de novembro. Vamos lá. Custo do produtor. Como a gente passou lá atrás, a gasolina aí está 3,41, é o preço da gasolina misturada, tá? O etanol é 3,51 e o diesel, o custo é 3,60. Aí já é o produto misturado, tá? Quando você vem para o ICMS, o ICMS impacta em 1,75 na gasolina, no etanol. 1,28 é o custo do ICMS e o custo do diesel, o ICMS custa 0,80 centavos. Lembrando só que vale a pena colocar aqui o aumento do etanol aí foi 48, da gasolina foi 0,48 centavos no ano, que aumentou só no comparativo de janeiro a novembro. O etanol, 0,41 centavos e o diesel, 0,20 centavos. Só colocando que esse mês de novembro, na quinzena, dia 15 de novembro até o dia 31 de janeiro, os governadores congelaram o ICMS e ele vai continuar esse valor fixo. Aí a CID não teve aumento, né? Fisco a fim, o governo federal não teve nenhum aumento durante o ano. É o mesmo valor, R$ 69,00 na gasolina, R$ 24,00 para o etanol e R$ 33,00 no diesel. Esse aí é o imposto federal. Quando a gente vai para o preço de bomba, esse preço de bomba eu comparava com o preço que era apresentado pelo ato Cotev, que era uma pesquisa do ano todo. Como não teve mais pesquisa no dia 15, nem no dia 1º agora, no final do mês, eu não tive como pegar essa referência. Então mudou. Eu fui para o preço que tem na ANP, da pesquisa ANP, que foi o último preço disponível e está aí. R$ 6,75 é a média Brasil da gasolina, R$ 5,40 é a média do etanol e R$ 5,45 é a média do diesel. Quando a gente pega esses valores aí, aumentou 28% no ano a gasolina, 39% o etanol e 24% o diesel. Bom, para fechar, a gente comparou o quê? Qual foi a soma dos impostos mais custos de produtor, isso o que é que impactou no produto, versus o preço de bomba, qual foi a variação. E a gente encontra aí, na gasolina, a gente vê que a soma dos preços de bomba, hoje o custo foi para R$ 2,18, o impacto com a diferença do janeiro para cá, contra R$ 1,85, que foi o aumento dos custos. Isso aí, lembrando que tem uma nova nomenclatura, a gente está pegando um preço diferente do que a gente estava trabalhando. Tinha alguns estados que congelavam o preço, por isso que deu essa variação, e aí dá uma diferença de R$ 0,33. É uma diferença até razoável, que teve aumento de vários custos de esportes, transporte, frete, uma série de coisas que impactaram aí. Aí o etanol está R$ 0,00, o preço de bomba R$ 1,79, contra o aumento de custos R$ 1,78. E no diesel, R$ 1,68, que é o aumento que teve de bomba, versus R$ 1,49, que é o aumento de custos, e aí dá R$ 0,20 de aumento. Então, essa é a comparação e esse é o resumo que a gente fecha aqui. Queria agradecer a vocês demais, e amanhã, às 7h45, nós estaremos aqui juntos. Só queria avisar que hoje eu não tive o chat, a gente não estava aqui, nós estamos aqui em viagem, e não teve como fazer o chat com vocês, mas na quinta-feira a gente está aqui juntos, com certeza, juntinho, nesse chat. Grande abraço, até quinta-feira.